Bom, o ano do Legislativo está para ser reiniciado e sob nova presidência. O jovem comerciante Leandro Cacheta é o novo presidente da Câmara Municipal de Patrocínio. Nós estamos aqui para bater um papo com o Leandro, que nos fala do reinício dos trabalhos nesse ano do Legislativo 2023, agora sob sua presidência, Leandro. Sanarelli, para mim é um prazer ter você aqui hoje comigo, nessa tarde, poder te receber aqui e a gente ter esse bate-papo aqui. Então, nós estamos aqui desde o dia 2, trabalhando diariamente, fazendo os planejamentos, organizando a casa, fazendo algumas alterações e mudanças no setor administrativo e planejando a nossa gestão para o ano de 2023. Como é que você pretende trabalhar junto à administração municipal para que realmente as coisas tenham fluidez e as cidades saibam? Sim, nós temos essa responsabilidade de analisar todos os projetos que chegam até a nós e colocar eles em pauta, porque o nosso interesse como presidente é que a nossa cidade ganha. Então, todos os projetos que chegam até nós e for projeto que vai de encontro aos anseios do povo patrocinense, ao anseio da nossa população patrocinense, nós não temos dificuldade nenhuma de colocar ele na pauta e os colegas, os companheiros vereadores posicionar seu voto durante a reunião na plenária. Quais projetos importantes que já estão nas comissões para serem analisados para esse ano de 2023? Olha, eu convoquei o pessoal do jurídico, nós estamos analisando algumas coisas que vão ser apresentadas para o ano de 2023. Uma das coisas que tem que fazer com urgência dentro da Câmara Municipal é a questão do concurso público. Nós estamos com o quadro de servidores defasado e nós precisamos organizar essa questão do quadro de funcionário. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Quando foi para mim assumir, teve a contratação por tempo temporário aqui na Câmara de três servidores e nós sabemos que tem que ter esse concurso para atender a demanda do Poder Legislativo em questão ao trabalho prestado por esses servidores. Isso é uma das preocupações que nós temos e planejamos para o ano de 2023 e entre diversas coisas que vão indo acontecendo no dia a dia. E eu já comuniquei com o pessoal do meu gabinete, nós vamos estar recebendo todos os vereadores agora dia 1º do 2º, para a gente começar a fazer algumas divisões também de comissão. Leandro, você tem uma experiência internacional, já morou na Itália, já conhece alguns países. Dentro dessa experiência de vida que você tem como comiciante, pessoa que morou no exterior, o que você pretende implantar de novo aqui? Na verdade, a gente vai fazer, a gente está com a função política como presidente, porém nós vamos fazer uma gestão de eficiência para o povo patrocinense. Então nós estamos fazendo essa implantação aqui dentro da Câmara, fazendo algumas análises, alguns levantamentos em questão ao trabalho que acontece aqui dentro. Então essa parte de gestão, de gerir a Câmara, acredito eu que vai ser um trabalho diferenciado enquanto gestor e enquanto administrador de formação que eu sou. Bom, inclusão. Você é uma pessoa que já se manifestou a respeito da inclusão do ser humano, das pessoas, não importando opção sexual, não importando cor, raça ou religião, na política e tendo seus direitos preservados. Nessa área que você poderia falar. Então, nós estamos em pleno século XXI, o preconceito não pode existir. No poder legislativo, nós não vamos admitir essas questões de preconceito aqui dentro. Então, aqui o tratamento é igualitário para qualquer ser humano, independente de raça, de crença e de opção sexual. E para dar oportunidade às pessoas de participarem dos trabalhos legislativos, de participarem da política, de participarem da vida pública, de terem acesso ao serviço público, você também terá algum direcionamento nesse sentido? Sim, nós vamos trabalhar para fazer o diferencial em questão a participação das pessoas da nossa cidade. Nós estamos aí fazendo levantamento, vamos fazer algumas pesquisas, ver o que hoje o patrocinense sente mais a ausência da presença do vereador em contato no dia a dia conosco. Mas nós sabemos que o vereador também é a peça fundamental que está no dia a dia com as pessoas. Então, essa proximidade, ela é muito próxima, ela não se torna distante. Então, é estar no dia a dia com o povo. Isso é o nosso foco principal enquanto presidente. Ô Leandro, muito obrigado pela entrevista, sucesso. E os trabalhos legislativos serão reiniciados agora quanto? A primeira terça-feira do mês de fevereiro começa a nossa primeira reunião ordinária, no dia 7 de fevereiro, é a nossa primeira reunião ordinária do ano de 2023. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e me disponho sempre.